Cara, que evento foi esse, velho? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com a indústria de games, com os eventos, cara? Cara, a minha vontade, cara, é de xingar tanto palavrão, velho. Sério. Não dá, cara. Meu Deus do céu, olha que esse evento, como o evento, já que ele é negro, ele não é um evento só focado em Xbox, Playstation e Nintendo, ele conseguiu ser pior que o Playstation 15. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, como é que pode isso, cara? Que evento lixo, cara. Olha que evento porcaria, porcaria, cara. Tô me controlando pra não, sei lá, cara. Meu Deus do céu, cara. O evento, ele conseguiu ser pior que o Playstation Showcase, você tem noção? Ele conseguiu ser pior que o Playstation Showcase, cara. Olha, não tem como tancar isso, velho. O evento, praticamente, pra você chamar de evento de jogos de celular. E repetição de coisas que já foram mostrados em outros eventos. Ah, vou mostrar no Wake 2. Você vai pensar que vai vir coisa diferente. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas teve a data do Spider-Man, sei mais o que. Não tem como memorei isso. Eu fico me perguntando. Era tão difícil decidir nesse intervalo de menos de um mês, menos de semanas até. O que que essa data não foi dada no Playstation Showcase? Por que que deixou pra dar aqui? A gente não tá falando diferença de meses, tipo, nossa, 3, 4 meses. Aí os caras tinham certeza realmente que vai chegar em outubro. Não. Uma semana depois... Mas foi de bem data. Anuncia data em outro evento. Sony, filha da... Anuncia essa porcaria de data. No... Ah, vamos lá. Vamos... Mano, vou tentar tirar algo de bom desse evento aí. Porque, meus amigos, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Vamos lá. Mortal Kombat 1. Que é uma das pouquíssimas coisas que eu gostei. Acha a gameplay bacana. Graficamente levemente, mas levemente superior ao Mortal Kombat 11. Inferior àquela CG, àquela cinemática que a gente viu. Mas também não é muita coisa inferior. Tá bonito. Claro que ainda não é aquela nova geração que faz você ficar... Nossa, eu estou espantado com a evolução da oitava pra nona geração. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Eu vou pensar aqui o que mais teve de interessante. Talvez o Sonic. De celular, ainda por cima. Né? O que mais? Você pensa repeteco, 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 repeteco. O evento todo foi uma exceção de linguiça. Desculpa. Foi uma exceção de linguiça. Cara, o que está acontecendo, cara? Está faltando jogos? Está faltando anúncios? Para quê? Para que você vai anunciar os mesmos jogos que já foram anunciados em outros eventos? Cara, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Entendeu? Eu estou muito puto, cara. Porque, cara, eu perdi mais de uma hora da minha vida vendo esse lixo de evento. Me anunciaram lá o ator. Eu esqueci o nome dele, mas ele fez aquele filme Motoqueiro Fantasma. Como personagem jogável lá naquele jogo Dead by Daylight. E os gráficos, maravilhosos. Você viu o gráfico? Play 2, mano. A gente está nos anos 2000, cara. Isso aí, pô. Anuncia expansão. Anuncia DLCs, jogos. Mas quando a gente vai olhar os gráficos dos personagens. Meu Deus. Eu falei assim, nossa. Eu estou vendo um evento do Play 2, cara. Gamecube. Não sei, velho. Cara, que porra de geração é essa, cara? Que merda de geração é essa? Cara, essa disparada é a pior geração da história. E não é culpa, mais uma vez, dos consoles. Não é culpa das máquinas. As desenvolvedoras não te entregam nada. Nada. Não entrega nada, cara. Não tem jogo, repeteco, não mostra gameplay nova. Meu Deus, olha. Eu vou ser sincero. Esse Alan Wake aí está me assustando. Porque os caras... Aí vem o cara no palco e começa blá, 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 blá. Quando o cara começa muito blá, 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 blá. Você já sabe que a parada não deve estar muito lá essas coisas. Quando o cara fica muito falando. Não, porque nosso jogo é isso. Nosso jogo é aquilo. E blá, 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 blá. Não sei mais o que. E fala isso, mano. E aí foi mostrando um monte de jogos assim, celular. Nossa senhora. Eu parecia que eu estava num evento para jogos mobile, cara. Nada contra, cara. Você que gosta aí de jogos de celular. Nada contra não, velho. Mas, meu Deus do céu. Você não vai pagar 5 mil no aparelho para jogar jogo com gráfico de celular. Cara, olha só. Imagina. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui escuro. Só para você poder entender a dimensão. É como se você tivesse pago, na época, dinheiro ali caro num Nintendo 64 e os caras estão te entregando jogos de Nintendinho. É mais ou menos essa proporção. Então, você paga por um jogo, por um videogame, Play 5 ou Xbox Series X, ou você que gastou 15 mil no PC, para os caras entregar jogos de celular. E o pior, né? O pior não é um jogo ser de celular. O pior é o preço, às vezes. Não foi divulgado. Eu, pelo menos, não vi o preço do Sonic. Mas, geralmente, quando é de um personagem mais famoso, de uma franquia famosa, é 200 para cima. Posso errar. Espero errar muito com esse Sonic. Mas, geralmente, é assim. Joga com gráfico de celular, mais de 200 reais. Quase o preço de um AAA. Cara, tá ridículo isso. Tá ridículo, cara. Que evento porco. Sinceramente, eu, olha, decepcionado. Quando eu vi o evento, eu não acreditei. Eu fiquei assim. Cara, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Sabe? É bizarro. É... Eu fiquei assim. Não sei se a palavra eu vou conseguir falar. Perplexo. Sei lá. Atônico. Não sei. Eu fiquei assim. Sem palavras. E não foi de algo positivo. Eu fiquei tentando falar com um colega meu. Falei assim. Não conseguia. Não saía nada. Porque, simplesmente... A decepção é maior que tudo. A decepção é maior que tudo, cara. Tipo assim. Eu tava com uma esperança de vir algo assim interessante. Ver algo interessante. Aí anunciaram lá. Mostraram um pouco daquele... Um Souls-like lá. O Lies of Pi. Eu acho que é o nome. Né? Liberou uma demo gratuita pra quem não tá ligado. Mesma coisa. Não melhorou nada também. Realmente... Assim. Muito decepcionado. Porque... A cada... A cada geração que a gente avança nos games. Tá ficando pior, cara. Os caras levam mais tempo pra te entregar o jogo. Às vezes entrega. Todo quebrado. Horrível. Vamos nos desculpar. Aí vai lá e lança DLC. Mano. Já vai pra outro jogo. Cara. Já fez merda no jogo. Não tenta consertar com DLC não. Cacete. Já faz outro jogo, pô. O jogo já tá todo fodido, cara. Já fica o puto também com essas porras. Os caras entregam um jogo todo cagado. E daqui é lançículo, cara. Pô. O cara... Pô. Como se fosse um pedido de desculpa. Ia ser gratuito o bagulho de Cyberpunk. Nem vai ser, né? Nem vai ser. Né? Pô. Já fez cagada no jogo. Já vai desenvolver outro jogo. Que mané DLC porcaria nenhuma. Isso também irrita também, cara. Essas porras dessas empresas. Ridículas, cara. Lança um jogo que entupiu o jogo de DLC. Vá pro inferno. Pega e já desenvolve outro jogo. Perde essa mania. Essa porcaria de mania escrota. De tudo que é... Lançar. Vamos lançar aí três DLC. Quatro DLC. Não. Já faz outro jogo, cara. Pô. Tô de saco cheio. Essas porras, cara. Saco cheio de uma indústria de games como um todo, cara. Pô. Que bagulho... Pô. Olha. Calma, Franklin. Calma. Calma, calma. Tô me controlando muito, cara. Tô me controlando muito. Eu só não tô muito mais puto porque é um evento que não é da Sony. Mas mesmo assim foi totalmente cagado. Eu perdi tempo da minha vida vendo essa porra. Perdi tempo da minha vida vendo esse lixo de evento. Evento que não acrescentou nada. Nada, nada, nada. Muitos jogos. De novo. Sem datas. Jogo que poderia ter ganhado data como Spider-Man. Sei lá. Dois semanas atrás. Foi ganhar data agora. Né? Um monte de jogos. De celular. Um monte de jogos. Mano. Se você não mostrar jogo repetido. Beleza. Mostra. Mostra com uma gameplay diferente, cara. Não me mostra a mesma coisa que eu já vi num evento de duas semanas atrás, porra. É tão difícil, cara. Fazer um evento decente. Pô, é como se vocês estivessem fazendo um consumidor de otário, cara. Todos os consumidores. Todo mundo que parou pra ver essa merda de evento. Pô. É. Vamos botar o Ryun e o Guile. Os bonequinhos do Street Fighter na porra do Exo. Tá cagando pra essa porra desse jogo, cara. Ridículo, velho. Quem quer saber de Ryun no Exo Prime, cara. Com dinossauro, robôs. Pô. Você entendeu que a indústria de games tá uma coisa patética, cara. E o que tá salvando sabe que é o quê? Pra mim, na minha opinião. São jogos remakes. Por quê? Porque os jogos antigamente eram feitos com um capricho tão incrível. Com histórias tão foda. E os caras não conseguem mais elaborar uma história que chega a 10% da qualidade do que era feito antigamente. Os caras tinham que caprichar antigamente, né. Porque os hards eram tão limitados. Não, a gente tem que fazer uma história muito foda. A gente tem que fazer as mecânicas de gameplay muito foda pra burlar esses consoles que são fraquinhos. A falta de tecnologia. O Resident Evil, graças a Deus, foi feito assim. Ele foi feito daquele jeito, câmera terceira pessoa e tal, né. Com jogabilidade tanque. Porque o cara tinha uma visão em fazer jogo de primeira pessoa. Com tanta ideia que ele tinha, não tinha como fazer daquele jeito. Aí foi fazer muitos anos depois no Resident 7, né. Ele até chegou a fazer aí aquele spin-off do Play 1, primeira pessoa. Mas o bagulho é horrível, né. Só com a mira. Então, assim, cara, tá horrível essa geração, cara. Meu Deus, a indústria de games é uma vergonha. Entendeu? Para de ficar investindo nesse bagulho de jogo de gráficos. Desculpa você mais uma vez que joga com celular. Mas para de ficar investindo com essa porra, cara. Ninguém paga cara em máquina pra, porra... Pra ficar jogando isso, cara. Ah, mas você tá jogando jogo de Play 1. Porra, porque realmente não tem nada de interessante nessa porra da indústria, cara. Não tem nada que chame a atenção, que eu olho e falo assim. Ah, cara. Beleza, vou comprar esse jogo aqui porque é fodão. Não. Mas pra mim tá muito melhor jogar um monte de jogo antigo. Do que essas merda. Eu nem comemorei a data do Spider-Man, cara. Sério. Eu queria ver o preço, mas não foi nem liberado o preço. Aqui na PSN até o momento que eu olhei aqui nem tá atualizado ainda. Ainda tá lá só como recém-anunciado sem data. Vamos ver o preço que eles vão botar nessa maravilha, né. Com certeza vai ser R$350,00. Standard 400 ou R$450,00 a versão de luxo. Acredito eu. Enfim. Bom. Fica o meu desabafo. Desculpa aí, despalavriado. Comenta aí embaixo o que você acha. Deixa o like, compartilha. Se puder, vira membro do canal. Pra tá dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. Opa. É nóis. Fica com Deus.